E aí, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo agora com o Jou Político Simulator 4 de novo no canal, meus amigos! Depois que foi lançada a expansão de 2019, a galera, micha o saco pra trazer de volta! Aqui estamos nós, esse jogo aqui que a gente tem uma relação de amor e ótimo muito grande, não é mesmo? E se você quer que a série que eu vou começar talvez hoje, você quer que ela continue, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho também pra acompanhar os vídeos, que isso ajuda demais aqui no canal, certo? E é o seguinte, meus amigos, estamos aqui com a expansão de 2019, certo? E o que ela faz basicamente, galera, é corrigir alguns bugs, eu acho que isso devia ser a obrigação de ter todas as versões do jogo, não necessariamente numa expansão, mas ok, sim, a expansão corrige alguns bugs, ela funciona como um patch, e não só isso, mas ela adiciona outras funcionalidades como igualdade de gênero, né? As questões de igualdade de gênero lá e tal, alguns desastres como apagões, e não só isso, ele atualiza todos os dados dos países pra 2019, e inclusive, senhores, temos agora aqui, adivinha quem pra gente jogar aqui juntos, senhores? Exatamente, temos o João Nilso Baro no Brasil, mas não vamos jogar com o Brasil, vocês já devem ter visto aí no título com quem a gente vai jogar, porque, meus amigos, iremos pegar em um dos países que a galera mais me pediu durante todo o tempo que eu gravo esse jogo aqui no canal, que faz anos, inclusive, que eu nunca joguei, eu já peguei pra brincar com ele, mas eu nunca cheguei a jogar mesmo, de fato, sério, que é o quê? O quê? Exatamente, vocês já devem estar vendo o C aqui, e já virou o título, Cuba! Exatamente! Pelo menos não vamos ter o risco de virar Cuba, já que somos Cuba, né? Mas, enfim, governo, república popular, regime autoritário, de extrema esquerda, ainda por cima, partido, população, 11 milhões de habitantes, capital Havana, papapá, número de regiões só tem um, né? Só um estado, não tem nenhuma subdivisão dentro do país ali, e a gente tem um PIB de 82 bilhões de dólares, um crescimento de 1.3%, o último crescimento que a gente teve no último ano, desemprego de 1.7%, muito baixo, inclusive, inflação de 4.4%, e o PIB per capita de 7.125 dólares. Galera, é o seguinte, Cuba é um país bem exótico aqui no jogo, certo? Ele é bem diferentão mesmo, a Play, porque, primeiro, ele é comunista. Não necessariamente a economia dele é toda planificada, vocês vão ver, mas boa parte é nacionalizada, mas o pior de tudo, o mais louco, é que, apesar de ele ter um crescimento muito travado, né, e tudo mais, e alguns problemas fiscais, vocês vão ver que é meio complicado, apesar da nossa dívida pública não ser tão grande, é só 32% do PIB, a gente tem que fazer crescer, o país não cresce, literalmente vocês podem ver que o crescimento foi pífio de 1.3%, e o país tem um problema fiscal gigantesco, e ele não cresce, e o setor todo é nacionalizado, porém, o país não é pobre, né, o mais louco é isso. Se você for comparar com o país que eu já joguei na África, são muito mais pobres e complicados, a gente tem 7.125 dólares de PIB per capita, isso é maravilhoso. E não só isso, vocês vão ver os índices sociais de Cuba lá, né, obviamente o jogo é baseado com dados que são divulgados, então, tipo assim, muita gente, né, bota em prova aí, duvida dos dados que Cuba divulga e tal, o que, bem, até faz sentido você duvidar desses dados, mas o jogo tem só esses dados pra fazer, então, todos os dados de educação e saúde do jogo são maravilhosos em Cuba, certo? E vocês vão ver isso, mas primeiramente eu vou construir aqui o salvador da pátria. Kratos Boss, ou Charutos Boss, que já salvou vários países, vai salvar Cuba agora, exatamente. Enfim, vou deixar o jogo na dificuldade normal mesmo, e vamos começar a parada, e eu vou mostrar pra vocês por que que esse país é bem diferentão, como eu já fiz alguns comentários aí, e, cara, querendo ou não, nessa série, eu quero fazer algumas guerras, tá? Então, quem gosta da parte militar do jogo, relaxa, a gente vai tentar fazer dentro do possível, mas o início da série é impossível fazer guerra, não tem como, tá? Porque a gente vai ter um problemão, que eu vou mostrar pra vocês agora. E aqui estamos nós, senhorinha Cuba, que o mundo odeia eles, né, mano? O mundo me odeia, véi. Os únicos países da América que a gente tem uma boa relação, pelo menos, mais ou menos, é a Venezuela e Bolívia, sério, é basicamente isso. Tirando isso, a Rússia, a gente tem uma relação neutra à China, a gente tem uma relação boa, e alguns ou poucos países por aí, mas a Europa e basicamente quase toda a América me odeia. Então a gente tem um problema diplomático gigantesco. Mas, enfim, tirando isso de lado, a gente tem um problema dentro aqui, né, orçamentário, que a gente tem um déficit pra esse ano previsto de 11% do PIB. Esse é o problema, tá? Esse é o principal problema que a gente tem que resolver aqui, assim como a maioria dos jogos, aqui no Geopolítico Simulator. E é o seguinte, querendo ou não, como o primeiro episódio de uma série de Geopolítico, a gente vai ter que fazer um diagnóstico do nosso curso de ação, certo? O que a gente vai fazer, como a gente vai resolver os problemas que o país tem e tudo mais. Então a gente já tem aqui o primeiro problema na nossa cara. O déficit tá grande, mas o pior de tudo é que é o seguinte, o déficit tá 11% do PIB e o pior de tudo é que a minha receita é muito alta. Se você for pegar, pelo fato da gente ter um estado muito grande e a maioria dos setores da nossa economia serem nacionalizados, a gente tem um PIB de 81,6 bilhões e a minha receita com o imposto, tributo, lucro das empresas nacionalizadas e tudo mais chega na ordem de 56,27 bilhões. É muita coisa, é tipo a ordem de 70% da minha economia, tá ligado? Vai pro caixa do estado. Então é muito grande. E os meus gastos públicos superam as receitas em 10 bilhões quase. E isso representa em termos aqui, na proporção com o PIB, no ano 11%. Então a gente vai aumentar a nossa dívida 11% ou mais, na verdade. Na verdade é um pouco mais, se for arredondar aí mesmo. Mas enfim, de qualquer forma a gente não tem uma dívida pública muito grande. A nossa dívida pública é pequena, a gente gasta pouco dinheiro pagando juros de dívida. Então, enfim, mas o pior de tudo é que a nossa nota, né, a nota de qualificação das empresas pra emitir dívida, né, externa, é uma nota muito ruim, é a nota C. E a nota C faz com que os juros de empréstimo estrangeiro sejam muito caros. Vocês podem ver que eu pago quase 20% de juros no empréstimo que eu tenho de 4,21 bilhões com os Estados Unidos. 20% de juros, cara, é absurdo, é cabuloso demais. Ainda bem que a dívida não é grande e se ela crescer eu tô fudido, tá? Então essa é a questão, a gente precisa realmente fazer isso aí. Aí você pergunta, nossa, mas beleza, com o que você tá gastando tanto? Aí que tá o buraco que é maior ainda, tá? A gente tá gastando cerca de 65,7% em Seguridade Social. Aí dentro tem aposentadoria, seguro-desemprego, um monte de coisa, benefício social, bolsa-família, negócio de aluguel e blá blá blá, subsídio. Então tem quase tudo aí dentro. 65,7% a gente tá gastando com Seguridade Social. Ou seja, provavelmente a gente vai ter que passar aí uma reformazinha da Previdência, umas reformas sociais que são cabulosas, tá? Querendo ou não, mexer nesse tipo de coisa aqui no jogo é um negócio complicado porque arrebenta a sua popularidade. Mas você me pergunta, senhor Kratos, não, e o pior que você pode olhar aqui, que o segundo negócio que a gente mais gasta é o interior. Ou seja, provavelmente a censura, polícia pra vigilar o povo e tal, polícia política, essas coisas também estão aqui no interior. Ou seja, as duas coisas que você mais gasta no jogo são as coisas meio cabulosas de mexer. Porque se a gente mexer no interior, a gente entra no segundo problema. É o seguinte, a gente pode até conseguir fazer as reformas sociais e a população não conseguir derrubar porque a gente tem uma censura instaurada no país. A gente tá numa ditadura, então a galera não tem liberdade de crítica ao Estado, não tem liberdade de greve. Inclusive o único partido que existe é um partido do governo, é o único partido governamental que tá no país. E não existe direito à greve, é proibido. Então, enfim, a população não tem como muito protestar, né, contra o governo. Mas existe um problema. A gente não tem que preocupar nem com a população, mas com o partido. Apesar de ser uma ditadura, não é necessariamente uma ditadura de personalidade. Cuba tem esse bagulho meio complexo aí, né. É tipo a ditadura da China, digamos assim. É uma ditadura monoportidária, né. É uma ditadura, mas não é nenhuma pessoa. É num partido, entendeu? Ou seja, a gente não tem que preocupar com a população me tirar do poder. A gente tem que preocupar com o partido me tirar do poder. O partido, se ele não gostar das minhas ações, ele vai me derrubar, tá. E mesmo se eu tiver uma oportunidade muito grande com a população. Então, a gente tem tudo um problema muito grande. Porque o único partido que existe é que é um partido comunista, certo. Um partido de extrema esquerda autoritário. Se a gente fizer qualquer coisa pra abrir a economia, né. Privatizar a economia. Ou se a gente quiser mesmo reduzir a polícia política, né. O controle do partido na população, nas liberdades individuais e tudo mais. Eles vão me fuder, tá. Eles vão me caçar, eles vão me forçar a aposentadoria. Eles vão me matar, eles vão arrumar alguma treta. Então, aí que tá o problema. A gente é o presidente, mas a gente tem que ficar com medo aí do partido nosso, ok. A gente poderia caminhar depois no futuro pra uma democracia se a gente quiser, tá. Ou então a gente pode também caminhar pra uma ditadura de personalidade, né. Que, enfim, teria como eu até mesmo criar um partido, mudar pro outro partido. Tipo, monarquista, que tem como. E aí depois a gente bloqueia os outros partidos. Tem como fazer essas jogadas políticas aí. Mas, enfim, o que acontece? A gente precisa, então, de melhorar aqui o nosso déficit. Existem duas opções muito boas aqui no lado de Cuba, em Cuba, pra gente reduzir esse déficit rápido. A primeira delas é justamente a reforma da Previdência e redução dos subsídios e tudo mais. Pra vocês terem noção, Cuba, a gente tem aqui uma expectativa de vida, né. De cerca de 79 anos. É uma expectativa de vida quase nível Japão, tá ligado? É praticamente um nível japonês a expectativa de vida. É absurdo, é muito bom mesmo. Então, enfim. O que acontece é que a aposentadoria é muito cedo, tá? Cuba tem uma idade de aposentadoria aí mais ou menos igual a do Brasil, né. Na verdade, um pouco mais velho, na verdade, né. Mas é 60, 65 anos. Se eu for comparar, assim, por exemplo, com Haiti, né. Que tem uma expectativa de vida, sei lá, mais ou menos uns 60 anos, talvez, ou menos. Mano, a gente tem mais ou menos a mesma bagaça, né. No caso, mulheres aposentam com 60 e homens com 65. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, galera, vai ser igualar a idade de aposentadoria dos dois, tá? De homens e mulheres. Então, eu vou tentar fazer os homens e mulheres aposentarem com 65 anos. E depois, a gente vai tentando aí aumentar os dois juntos, certo? A minha ideia aqui é fazer a idade de aposentadoria mínima ser uns 67, 68 anos, tá? E é o seguinte. A maioria dos jogos aqui no Geopolítica não tem aposentadoria. Eu não sei por que eles não colocam. O Brasil, se você jogar com ele, você vai ver que não tem aposentadoria. Mas Cuba tem, tá? E é uma aposentadoria pífia de 2,9 dólares por pessoa, né, por aposentado. Porém, isso tem um peso de 12 bilhões no meu orçamento. 12 bilhões no orçamento é 12% do PIB. Então, 12% do PIB vai só pagar aposentadoria. O que se você for botar em proporções aí com o que os países pagam na vida real... Até que não é muita coisa, mas no jogo é, tá? No jogo é. No jogo é muita coisa. É muita coisa. E o pior. A tendência é só piorar. Porque a população vai só ficando mais velha. Enquanto não chegar no pico da pirâmide aqui, ó... A taxa de envelhecimento da população só vai crescer, tá ligado? Então, a tendência é só piorar mesmo se a gente não passar a reforma da Previdência. Olha pra você ver, né? Olha, o Brasil passando por problemas com a reforma da Previdência. E a gente aqui no jogo também. Coisa maravilhosa. Mas não só isso. Existe a segunda opção pra levantar a caixa muito rápido, que é privatização. Então, é o seguinte. Cuba tem um sistema econômico um pouco diferente aí, né? Porque nos últimos tempos, ela tá começando a sair de uma economia planificada com uma economia mista, né? Que é uma economia com bastante influência do Estado, mas também com setores privados, né? Fortes. Fortes não, né? Por enquanto ainda não, mas tá caminhando pra isso. O setor de serviço de Cuba é bem privatizado, certo? Só existem dois setores aqui no setor de serviços que são nacionalizados, que é o transporte ferroviário e serviços, certo? Serviços, no caso, seria tipo telemarketing, varejo, essas paradas assim, sabe? Mas tirando isso aí, televisão, transporte aéreo, mano, tudo, tudo, tudo é privatizado, certo? Agora, na parte produtiva da economia, que é agricultura e indústria, é tudo nacionalizado, tudo. Literalmente tudo. E isso é horrível. Por quê? Porque, bem, pra você fazer uma economia crescer com uma economia nacionalizada, o Estado tem que torrar a grana pra investir, pra aumentar a produção. A gente não tem grana. A gente tem que economizar a grana. E a gente não vai conseguir fazer a economia crescer, porque a gente não tem como investir nos setores produtivos, porque eles são nacionalizados e precisam do dinheiro do governo, que não tem. Então, fudeu, né? O que a gente poderia fazer é justamente começar a fazer uma privatização, mas não necessariamente uma privatização radical. É pegar alguns setores que são deficitários, como, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui leite. Leite a gente não produz o suficiente, a gente tem uma balança comercial negativa. Aí a gente vem aqui na estatização e meio que privatiza eles, mas deixa o setor ainda com participação do governo. Porque aí a gente ainda meio que pega um pouco do lucro, né? Por participação de acionista minoritário. Então, enfim, né? E o partido também não vai ficar tão puto comigo, porque eu não vou privatizar tudo. Vou privatizar só alguns setores e eu não vou, tipo, vender tudo, né? Eu ainda vou continuar como a sonista minoritário. Então, a gente pode começar a caminhar pra uma economia mais livre desse jeito. Inclusive, se vocês quiserem me dar as sugestões aí, velho, do que fazer, por favor, digam nos comentários. Inclusive, vale a pena dizer, isso aqui é um jogo, tá, galera? Querendo ou não, não vem com as ideias malucas aí, radical doida, não, que vai dar ruim, tá? Vai dar muito ruim, tá? Só tô adiantando. Mas, enfim, o setor de leite, por exemplo, levantaria aqui quase meio bilhão, né? Não só a gente levantaria meio bilhão em dinheiros aqui, né? Pra gente diminuir esse déficit aqui previsto pra esse ano de 11%, mas a gente também conseguiria, nesse caso, fazer, destravar um pouco a economia, né? A economia não ia mais depender do meu investimento, né? Então, ela poderia crescer por conta própria, por capital do privado. Porque uma coisa aqui que é muito cabulosa em Cuba é que os impostos aqui, em cima das corporações, são muito pesados, certo? O imposto corporativo é quase 50%. A contribuição de empregador de Seguridade Social é 45%. Então, é um bagulho que sufoca muito a economia. Então, de acordo com o que a gente for liberando a economia, a gente vai ter que ir ajustando esses impostos. E uma coisa que vale a pena dizer é que o setor que é nacionalizado, tipo o de leite lá, né? Que é nacionalizado, é o governo que é dono dele, não paga imposto. Ou seja, quando a gente privatizar, ele vai começar a pagar imposto. Mas quando ele paga imposto, ele pode ser que fique menos competitivo. Então, né? Tem todo esse esquema. Aí tem aquele dilema. Você vai privatizar pra entrar capital privado e tentar fazer crescer? Vai correr no risco de estagnar porque não vai ter competitividade? Ou você vai deixar ali nacionalizado, que pelo menos pior do que tá, não fica? Ou talvez fica? Porque a gente pode quebrar? Ah, moleque! Mas enfim, galera, eu vou fazer isso aqui. A gente vai cortar o vídeo aqui, então. Eu vou selecionar alguns setores ali. Primeiramente, eu vou ir nacionalizando alguns setores da agricultura, que são os setores mais leves, certo? E são setores que trabalham com muita mão de obra. E setor nacionalizado, quem paga o salário do trabalhador é o governo. Então, a gente começa a tirar essa folha de pagamento do governo e diminuir os gastos com isso. E, além disso, também é um setor que, geralmente, tem um crescimento rápido, né? No curto prazo, você já consegue ver os efeitos disso. E também vou ver outras coisas no orçamento que a gente pode reduzir. Porque, se vocês forem observar, de fato, a gente tem aqui um investimento em educação lindo e maravilhoso. Você vai ver aqui. Os investimentos são absurdamente grandes, tirando a formação técnica e agrícola aqui. O resto é tudo muito bom. É absurdo. Chega a ser cabuloso. O número de pessoas no ensino superior é absurdo. Inclusive, na parte aqui de saúde, quase tudo tá no máximo também. Porém, o peso disso no orçamento é pequeno, né? Se a gente for ver aqui, a gente gasta só 3% do PIB de saúde e educação 2,3%. Eu não sei nem por que é tão pequeno assim, né? Não sei. Se fosse em outros países aqui no jogo, estaria 20%. Mas, enfim. Vou dar uma olhada aqui, então, pra ver que setores eu vou começar a privatizar. Não privatizar totalmente, né? E ver algumas cortes de orçamento que eu posso fazer sem me matar, né? Principalmente com o partido. Ok, senhor, é o seguinte. Coloquei 3 setores aqui da agricultura para serem privatizados. Pelo menos, mais ou menos. Vocês entenderam a jogada, né? A gente vai ainda continuar sendo minoritário nesses setores. E os 3 setores que eu selecionei são setores que têm um valor de mercado legal. Porém, todos eles são deficitários. Precisam de investimento pra atender demanda interna, certo? Que é o setor de milho, certo? Que me dá 77 milhões, mais ou menos. E o setor de leite, que é bem deficitário, a gente viu, inclusive. E o de laranja, tá? Todos esses setores são deficitários, balança comercial negativa. Que precisa de injeção aí, né? De investimento e tal pra gente conseguir manter aí a balança comercial legal e ter lucros com esses setores. E tudo vai me dar uma ordem aí, mais ou menos, levantar um dinheiro aí de um bilhão, certo? Uma ordem de um bilhão. Sem contar o dinheiro que vai ser injetado na economia, por meio de imposto, que esses setores vão ter que começar a pagar. E também vai ter a redução da folha de pagamento, né? Que a gente vai ter que pagar as pessoas que trabalham nesses setores, que são muita gente. Tá só no setor de laranja, que é quase 60 mil pessoas que trabalham, que a gente paga salário. Obviamente, eu diagnostiquei um outro problema que a gente tem aqui, tá? Seguinte, o salário mínimo de Cuba não é tão grande, certo? Na verdade, é uma merda. É 10.7 dólares por pessoa. Levando em consideração que o Estado dá tudo de graça pro povo, tudo bem. Tipo, né? Tudo bem. Se o Estado não conseguir te prover comida, beleza. Você vai morrer de fome, mas não vai ter como se comprar também, né? Então, tipo assim, você não tem dinheiro. Mas tudo bem. Então é 11 dólares, tá ligado? Não pesa tanto, mas aí que entra um negócio esquisito. O salário mínimo é 11 dólares. Porém, o salário do funcionalismo público... É muito grande. É muito grande. Olha isso, 700 dólares. Tipo, é descomunal a diferença, tá ligado? O salário mínimo da economia geral é 11 dólares. E o salário mínimo de um cara que tá na área burocrática do governo que recebe 558 dólares. A mamata acabou, parceiro. É lógico que eu vou cortar isso aqui, tá? Mas é lógico que eu vou cortar isso aqui. Tipo, é óbvio, tá? Porém, não agora. Porque se eu mexer nisso aqui, eu tenho certeza que não só o partido, mas o povo inteiro, que inclusive vale a pena dizer. A gente tem uma população aqui que... Quantos por cento da população trabalha pro governo? Deixa eu ver aqui. É... População... Ó o coeficiente de gíni. Agora tem no jogo. Legal, não tinha visto não. E índice de igualdade também entre gêneros. Legal. Mas funcionários públicos representam 86,77%. Então realmente não compensa. Tá? Se eu fizer isso aí, eu tô fudido. E sim, galera. O primeiro episódio é uma falação do caramba, porque a gente tá analisando o que a gente pode mexer, tá? E tal. Depois dos próximos episódios, se vocês quiserem, já deixa o like pra ter de série. Aí a gente engatilha melhor e vai ter mais gameplay e tal. Mas enfim, de qualquer forma, eu não vou mexer lá por enquanto, que ele é um vespeiro do caramba. Eu vou tentar justamente fazer aqui, fazer uma pesquisa pra ver como é que é a aceitação da galera em relação aqui à idade mínima de aposentadoria, que também é um vespeiro, porém a gente consegue fazer uma pequena reforma, talvez. E a cada seis meses a gente vai aumentando a idade mínima de aposentadoria, até a gente conseguir lá matar a meta de 67 anos pros dois, certo? Então vamos lá. Eu vou tentar aumentar dois anos pras mulheres e fazer uma pesquisa aqui com o caixa do partido, que tem 20 milhões em caixa. Então tem como a gente fazer nessas pesquisas de opinião. Pra ver qual que é a posição do parlamento, ou seja, qual que vai ser a opinião do partido em relação a essa reforma e qual que vai ser a opinião do povo. Então vamos dar uma olhada. Tá, ó, o partido de fato é contra a reforma, tá? 62% do parlamento rejeita a reforma, porém somos uma ditadura e não precisa de passar as leis pelo parlamento. Só que a gente sabe que o partido não gosta dessa decisão. E se ele ficar puto comigo, ele pode me matar, que nem eu falei pra vocês. E provavelmente isso vai acontecer algumas vezes, tá? Por isso que eu vou ir salvando o jogo sempre, porque é certeza que em algum momento o partido vai tentar me depor. Mas enfim. E a opinião pública, eu não sei por qual motivo, mas a população gosta. Talvez seja pela igualdade de gênero aí, né? É a única explicação que eu tenho. Mas beleza, o povo quer que a aposentadoria seja maior pra mulheres. Cara, eu não vou reclamar. A gente vai ter uma economia de 770 milhões aqui no orçamento. E meu amigo, vai pra frente, tá? Vai ser sancionado aí dia 10 do 1, dia 10 de janeiro. E agora eu nem dei o play no jogo. Agora eu vou dar o play no jogo e ver como é que vai ser a aceitação aí do povo, né? Da população geral e tudo mais. Como é que vai ser a queda na minha popularidade, se tiver queda. E também se eu vou ser morto, né? Porque existe essa chance, tá? Inclusive, eu não sei se vocês viram mais uma coisa aqui. O ministro da saúde já tá começando a falar aqui de combate à desnutrição. Calma, senhores. Calma. Já tô começando ali a tentar melhorar a situação na agricultura. Calma. Imposto de carbono? Não, minha filha. Já tem imposto demais aqui. Lembrei-te dos objetivos climáticos. Tá, tudo bem, cara. Eu não tenho nem indústria direito, velho. Por favor. Informação de captura de CO2? Não, obrigado. Ah, é. Minha popularidade reduziu um pouquinho, mas não muito. É óbvio que ia reduzir, tá ligado? Eu já tinha certeza disso. Mas aí, ó. O cara falando que tem um destorçamento de estar perturbador. Obviamente nós temos. Temos que curar esse aí, sanar esse problema rápido. E também, obviamente, fazer o crescimento... O crescimento crescer, né? Mas, pra fazer o crescimento crescer, a gente precisa de ter aqui o equilíbrio fiscal. Senão fudeu. E não ser morto também, né? Pelo partido. Então é o seguinte. Eu vou ir fazendo as coisas devagar. Eu vou esperar chegar até dia 10 de janeiro. Vocês podem ver aqui, né? Tá dia 3 agora. E eu vou esperar as coisas serem aprovadas. E eu vou fazendo em blocos, né? As mudanças. Se eu fizer tudo de uma vez, eu tenho certeza que o partido vai me matar, tá? Ele vai me matar. Eu sei, velho. Esse partido aqui, ele vai fazer alguma coisa. Por enquanto, o Juan Bravo, né? Que é um dos irmãos lá do Fidel. Que é o presidente do partido. Ele gosta de mim. Ele ainda tá com a carinha feliz. Então, pelo menos o presidente gosta de mim. Mas não necessariamente o partido inteiro. Porque é diferente a opinião do presidente pra do partido. Mas se o presidente gosta de mim, menos mal. Então, vou esperar que chegue a dia 10 lá. As coisas serem aprovadas. E aí a gente vai vendo como é que vai ser a questão aqui, né? Qual vai ser os próximos passos a serem tomados. Ok. As estatizações foram aprovadas e a reforma da Previdência também. É uma delícia estar na ditadura e as coisas não precisaram de passar pelo Congresso pra serem aprovadas, né? Olha isso. 14 dias de governo já aproveu a reforma da Previdência, né? Pequena, mas aprovou. Hiperloop, que é isso? Desde 2003, vários testes de tubos a vácuo para trens chamados Hiperloop foram feitos. Com velocidade que acontece mil quilômetros por hora. Uou! Transporte aéreo. Mano, o que é isso, mano? Tá, mano. Eu não tenho dinheiro pra nem comprar comida, velho. O que você tá falando, mano? Pelo amor de Deus. Tá, e as estatizações também foram feitas. Acho que todas foram feitas. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se todas foram feitas, todas as privatizações foram. Olha, ó. Três. Temos três setores. Os três primeiros setores da agricultura que foram parcialmente privatizados. Mas, enfim, o déficit já reduziu. Vocês podem ver, né? Já passou de menos 11% pra menos 8,69%. Yololou. E a gente tem aqui agora um superávit no próximo trimestre, dia 1 de abril, estimado em 2 bilhões e meio. Maravilha. Então, a gente tem que aumentar esse bolão aí de superávit, certo? A gente tem que conseguir aqui levantar nesse ano 10 bilhões, eu não sei de onde. Mas, beleza. A gente conseguiu aí fazer essas paradas, então. E não teve nenhuma revolta, nem nada. É lindo demais ser na ditadura, né? O povo não revolta, não enche o saco, nem nada. Na verdade, que é um pouquinho, mas tá de boa. E o que eu vou fazer agora é cortar mais subsídios, tá? Exatamente. Mas, antes, eu vou salvar o jogo. Ok. Jogo salvo. Porque, né? Quando você mexe nessas coisas sociais, mano. E eu tô com medo do partido, eu tô falando. É meio complicado. Mas, enfim, eu vou vir na habitação, galera. E vou tirar um pouco do subsídio pra compra de imóveis, certo? Eu vou diminuir aqui, que, por enquanto, a gente deduz no imposto de renda, né? Pra meio que subsidiar a compra de novas casas, né? Pra galera ter a casa própria. Porém, eu nem entendo por que tem esse subsídio aqui em Cuba. Já que todas as propriedades, inclusive casas, são do governo. Não sei por que, necessariamente, tem esse subsídio. Mas, se a gente reduzir aqui, eu poderia colocar cortar o subsídio todo, que daria uma economia grande. Mas, vamos de pouco em pouco. Eu vou só deixar aqui empréstimos com taxa reduzida, que seria mais ou menos a estratégia que, inclusive, até mesmo o Brasil faz, com Minha Casa Minha Vida lá, né? Da caixa, que é empréstimos com taxa reduzida lá, né? Pra subsidiar a compra de casa e tal. Então, enfim, 226 milhões aí, né? Já dá uma economia boa. Então, bora lá, vamos se aprovar. Vamos aprovar essa parada. Eu vou esperar passar um dia, pra gente ver aqui se minha população vai ficar muito ruim. Ver como é que vai ficar as coisas e tudo mais. Vamos esperar. Boa, passou. Como é que tá a popularidade? Tá, não mexeu. Não fez nada. Maravilha. Então, é óbvio que os meus ministros vão falar que é... É óbvio que os meus ministros vão falar que é ruim eu que tá privatizando, tá? Até porque eles são do Partido Comunista. Então, tipo assim, todos eles vão reclamar das privatizações que eu tô fazendo. Ó, na verdade, a galera até gostou da redução do subsídio. Minha boleta subiu. Mas, enfim. Eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou vir aqui no setor de polícia e eu vi outras... Duas coisas que eu posso cortar aqui. Passar o tesourão pra gente economizar a grana. A primeira delas é a imigração clandestina. Sério. Por que que a gente tá investindo cerca de 575 milhões por ano em imigração clandestina? Quem que tá imigrando clandestinalmente pra Cuba? Sério, eu quero saber. Quem é nesse mundo que tá imigrando clandestinalmente pra Cuba? Na moral. Não, se você for vir aqui no bagulho aqui de população, né? E a taxa de imigração, você vai ver que a taxa de imigração de Cuba é extremamente negativa. Tem muito mais pessoas saindo de Cuba que entrando, cara. É óbvio. Então, mano, pelo amor de Deus, né? Por que que a gente tá gastando quase mil bilhão pra combater a imigração clandestina? Não, vamos cortar isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Então, vamos cortar. Vou esperar mais um dia passar pra gente ver como é que vai mudar a minha popularidade. Vamos lá, ó. Dia 16. Vai. Opa, minha mão tá sumindo, mano. Aí, ó. Passa. Vamos esperar. Vamos ver como é que vai ser o bagulho na popularidade. Tá, minha popularidade diminuiuí um pouquinho, mas tudo bem. Tá aceitável. E temos outra coisa que a gente pode cortar aqui no setor de segurança pública, que é polícia política. É o seguinte, isso é complicado. Polícia política, galera, é uma polícia política. É exatamente isso. É uma polícia que trabalha pro governo, pros interesses do partido que tá no poder, tá? Então, é uma polícia literalmente de ditadura, ok? Tanto é que aqui mesmo no jogo, se você pegar os países mais democráticos, você vai ver que nem tem polícia política, né? Se você pegar as ditaduras, você vai ver que tem muita polícia política. É mais ou menos isso. Então, enfim, eu poderia tirar. Eu nem vou usar a polícia política, provavelmente. Eu nem quero fazer isso. Eu poderia dar uma economizada aqui de cerca na ordem de 176 milhões. Porém, se eu fazer isso, eu tenho certeza que o partido vai me matar. Então, eu não vou mexer na polícia política porque o partido, ele vai me matar, tá? Se eu fizer isso aí. Então, eu vou tentar cortar em outras coisas. Como, por exemplo, os quatro antidrogas e a polícia distrital, certo? Ou então, até mesmo aqui a polícia de investigação criminal. Sim, eu vou... Nossa, a polícia de investigação criminal deu uma reduzida boa. Eu vou cortar na segurança. Inclusive, a segurança aqui, pelo que eu tô observando, ela tá numa trajetória de queda e já é bem pequena, né? A taxa de homicídios de Cuba é a metade da média mundial, de acordo com os dados oficiais que o jogo é baseado. Vale a pena dizer, tá? Tudo no jogo é baseado nesses dados aí que são liberados pelo governo de lá. Mas, enfim, dá pra gente economizar aqui 600 milhões, tá? Ótimo! Passa essa porra, vamos esperar aqui ir pro dia 17. Vamos ver se vai pro dia 17 aqui. Eu vou até dar esse fast forward aqui porque aí fica mais fácil. Aí, ó. Eita. Tá. Estou em um hotel, eu estou em um hotel. Estou em um hotel, eu estou em um hotel agora. O que, senhor? O que que está acontecendo? Eu falo isso. Não parece bom, ó. A rua está cheia de soldados. E, acordo com as minhas informações... Oh, meu Deus, o quê? Os generais em breve falam discursos na televisão. Holy fuck! É um golpe. Eles afirmaram que querem pôr ordem no país. No curto prazo. Acho que eles só querem colocar o quê? A ordem de volta dos outros através dos grandes tiros. Mano, o que que é isso, mano? Esses caras são realmente... É, eu, é, é, é... É, eu acho que eles vão dar o golpe. Vamos passar de dia. Eu acho que eles vão dar o golpe. Não vão? É. Aposentadoria forçada pra cá dos bosses. E, adivinha quem fez isso? O partido, cara! Ok, senhores, é o seguinte. Eu voltei aqui. Inclusive, eu fiz a mesma coisa. Ainda bem, eu falei pra vocês que isso ia acontecer. Não falei? Falei! Falei pra vocês que essa merda ia acontecer e que o partido ia me tirar do poder. Falou que foi os militares, mas foi a bando do partido, tá? Porque se vocês forem ver ali, a minha popularidade entre a população tava muito grande, tava de boa. Pra ser deposto pela população, sua popularidade tem que tá abaixo de 10%. Então, enfim, tava bem tranquilo, né? Tá na ordem dos 50%, por exemplo. Mas, enfim. Eu fiz a mesma coisa. Fiz a redução aqui de auxílio, né? Subsídio pra compra de caça própria. Vim aqui e, dessa vez, eu diminuí somente a polícia de investigação criminal e o combate à migração clandestina. Eu disse, diminuindo esses dois, eu consegui economizar um bilhão, certo? Porém, eu não diminuí a polícia distrital e o esquadrão antidrogas. Parece que o partido tá tranquilo comigo. Pelo menos ele tá me tolerando aqui, por enquanto, né? Então, enfim. Vamos esperar as coisas esfriarem. Eu vou ter que fazer umas coisas bem devagar até a gente conseguir fazer as paradas. E eu vou sempre ficar olhando aqui a relação minha com o presidente do partido, só pra me ter certeza que as coisas estão tranquilas. Inclusive, tá tendo várias revoltas, né? Vocês podem ver aí, tá tendo várias revoltas. Agência Nacional de Caça. Eu não sei por que eles estão revoltando. Tá tendo aqui associação pela... o quê? Tá, o que é isso? Ah, não. Ok, senhores. Voltei de novo. E, dessa vez, eu vou ter que fazer a redução mais branda ainda. Eu vou só reduzir o subsídio, então, pra imóveis. Depois eu vou ir fazendo o resto das reformas de pouco em pouco. Eu não vou mexer em nada. Inclusive, não vou mexer na imigração clandestina por enquanto. Eu vou dar uma folga. E outra coisa que eu vou tentar fazer só pra puxar um saco do caralho mesmo e tentar reduzir a chance da galera me fuder mesmo é parabenizar o partido, tá? Outra coisa que eu vou ver também é justamente o ministro da defesa, tá? Os caras do exército. Como é que eles estão em relação a mim, tá? Como é que tá a situação deles aqui? Deixa eu ver aqui. O cara da defesa tá aqui. Ele gosta de mim. E pra babar o ovo aqui dos militares, só pra gente conseguir, talvez, um pouco mais de relação, eu vou aumentar o efetivo, certo? De exército. Eu vou aumentar o efetivo aqui. Mano, por algum motivo, eu não sei qual, o número de soldados que a gente tem no nosso exército nativa é 382 soldados. Eu não sei porque tem tão pouco. Deve ser porque, na verdade, a gente trabalha com milícia e paramilitares em Cuba e não com exército de verdade. Só que como é o exército que tá me dando golpe a mando do partido, se eu fizer uns investimentos no exército, imagino eu que a chance deles obedeceriam o partido e virem contra mim. E é menor, certo? É menor, eu acho. Vamos ver. Então, enfim, né? O máximo que eu podia fazer ali é, sei lá, aumentar de 300 e pouco soldados pra mil no exército. Então, por favor! Por favor, queridos militares! Eu sou seu amigo, cara! Eu sou seu amigo, mano! Eu tô do seu lado... Aê, ó. Maravilha, tá. Minha popularidade subiu, pelo menos. Tá tendo tumulto ainda. União dos pacifistas, porque eu investi no exército. Eles iam fazer essa treta mesmo. Já era de se esperar. Mas eu acho que agora o partido não vai me derrubar, não, né? Eu espero. De verdade. Espero muito. Tá, veículos blindados devem... Não, calma. Não vamos intervir nesse tumulto. Não vamos intervir. Porque se matar a gente, aí piora mais ainda. Aí começa a ficar complicado. Tá, inclusive deixa eu ver como é que tá aqui essa revolta. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, nossa, os caras tão aqui no queijo da polícia, viado. Mano, nossa, pior que se eu mandar... Se eu mandar exército, mano, soldado, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Tá, eu vou ter que mandar... Eu vou ter que mandar guarda. Eu não posso mandar... Não posso mandar exército, mano. Se eu mandar militares ali pra reprimir os caras, vai dar muito ruim. Ó, dá pra ver ali os caras combatendo, né? No quarto da delegacia ali, um tiro louco. Os caras loucaço. Já tão mandando reforço. Aê, tamo conseguindo, mano. Tamo conseguindo. Boa, boa, boa. Vai, vai. Tá prendendo todo mundo. Prende todo mundo, caralho. Isso. Nossa senhora. Tá acontecendo, mano? Aí, boa. Conseguiu? É, pelo menos aqui no QG da polícia, sim. Porque se os revoltosos dominam o QG da polícia, galera... Eles começam a liberar os presos, mano. E aí a revolta aumenta. Gigantescamente, tá ligado? O bagulho fica cabuloso demais. Tá, pelo amor de Deus, mano. Isso. Boa. Acabou a revolta? Acabou. Conseguimos acabar com a revolta. Maravilha. Então tá ótimo. Então, beleza, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E, antes de cerrar o vídeo, eu vou mostrar um recurso que o jogo adicionou, que é esse esquema aqui de ameaças globais, tá? Basicamente, agora o jogo te dá algumas ameaças globais, como desigualdade social, aquecimento global, superpopulação, conflitos armados, conflitos nucleares, desemprego e outros desastres menores, como terrorismo, blá, 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 blá. E você pode meio que ser um bom samaritano e salvar o mundo desses ameaças globais, certo? Isso é legal. Então, as suas decisões no jogo não influenciam só o seu país, mas o mundo no geral, né? Então, tipo assim, se a China começa a poluir demais e fode com o aquecimento global e tal, acaba afetando todos os países do mundo. Isso é legal. Mas, enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, então, certo? Se vocês querem uma série, por favor, deixe seu like, isso é muito importante. Não esqueça também de, mano, dar sugestões aí, mano. Dar dicas aí nos comentários também, pra quem joga, quem já jogou com Cuba, quem sabe como é que é a parada, porque... Eu quero muito saber qual a opinião de vocês do que eu devo fazer aqui. Mas, então, é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui.